Eu me chamo Nisa de Castro Tanque. Foi a primeira vez na vida que eu vi o palco, o público e os aplausos. Esquece essa história de cantar? Que cantar? Agora vai cantar numa rádio? Já se viu isso. Imagina, olha o que eu estou desinterrando, nem eu lembrava mais disso. A gente tem medo de um público que não aceite um brasileiro fazendo ópera, e muito menos uma ópera brasileira.